Olá a todos, vamos então aprender a nossa primeira coreografia de Halloween. Perna direita, 5, 6, 7 e monstro, monstro, desceu, mostrou as garras, subiu, desceu, meteu ao bolso, meteu ao bolso, para trás, galope, para trás, galope, para trás, perna direita, cima, tocou no chão, joelho quase que tocou no chão, fechou e explodiu. Arranhou e joelho para o lado esquerdo, galope e galope com braços, passo, junta, passo, e passo, vira, costas. E agora vamos aprender a nossa segunda coreografia. Então, se começa com a perna direita, espreita, volta, espreita, volta, direita à frente, cruza, volta a juntar, para cima, cruza, abre, com o ombro, perna direita e ombro, 1, o direito, 2, 3, 4, calcanhar, abriu, calcanhar, abriu, duas voltas, 1, é livre, 2, explodiu, e fixe, 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 até aqui embaixo, cruza, abre, direita, cruza, descruza, roda, uma palma, uma palma. E assim temos as nossas duas coreografias para o Halloween. O terceiro ou outro vídeo para mandar é um vídeo monstruoso, como quiserem, vestidos e caracterizados com a vossa fantasia e façam de monstro. Eu vou dar um exemplo. É o suficiente. E agora aguardo pelos teus vídeos. Envia para associaçãobailadoantas.com ou para o telefone 910277060 por WhatsApp. Aguardo por todos os vídeos. Feliz Halloween!